Música Sabemos que temos de decidir e acelerar. E confesso-vos que recordei durante o dia de hoje um momento recente, que ficou guardado na memória de todos. O triunfo que foi conseguido pelo nosso Miguel Oliveira na última curva em Spielberg, no campeonato de MotoGP. O Miguel triunfou num dos campeonatos mais competitivos do mundo. Não teve medo de arriscar novas trajetórias. E tirou o máximo partido da sua máquina e conseguiu acelerar até à meta. Isto foi de facto um dia memorável. E as empresas do futuro também serão assim. O ponto é, mas acelerar o quê? E para quê? Algumas ideias que eu gostava de sublinhar sobre o caminho de transformação digital que foi apresentado. Em primeiro lugar, a confirmação que o digital tem de ser aplicado numa empresa de uma ponta à outra. De que vale a nós ter um canal de vendas online e uma aplicação móvel se depois a logística ainda funciona a pilhas? E hoje, o cliente exige uma experiência altamente integrada. Eu compro uma casa e adquiro créditos para essas casas. Chamamos-lhe a Customer Journey. Isto obriga as empresas a trabalhar cada vez mais juntas para um objetivo comum. O tal ecossistema vai surgir. E os dados? Os dados são hoje o ativo mais importante das empresas. E renegar a isto é destruir valor. Também falámos de Covid. O Covid surgiu. E o Covid é hoje um agente de mudança biológico. Que provou que a adoção digital nos torna mais imunes à recessão económica. Vemos hoje uma força de trabalho mais biónica. E isto significa que hoje nós nos desmultiplicamos muito mais vezes porque temos robôs que ajudam a terminar várias tarefas. E quebremos de vez com os chilos. Adotemos modelos mais ágeis e mais colaborativos. Agora, o pensar digital não é ter um Chief Digital Officer e já está. É garantir que toda a organização pensa digital. E o propósito disto tudo? Bom, o propósito das empresas deve colocar as pessoas no centro das suas decisões. E a liderança humana vai ser o fator DX. O futuro das empresas já começou. E o Directions de hoje apontou-nos esse caminho. Vamos lá fazer como o nosso Miguel. Decidir. E acelerar. 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 Acelerar.